DISTRIBUIÇÃO IMAGEM FILMES Não é o horror das minas terrestres que está ocupando as manchetes nacionais E sim notícias sobre o romance da princesa com Dodi Fayette As especulações foram alimentadas pela chegada do carro de Fayette Diana, versão brasileira Lex, Paris, 31 de agosto de 1997 DISTRIBUIÇÃO IMAGEM FILMES DISTRIBUIÇÃO IMAGEM FILMES DISTRIBUIÇÃO IMAGEM FILMES A CIDADE NO BRASIL 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 T of all the body Tinha gente demais. A crítica mais persistente é que quando o casamento acabou, você era infiel à sua esposa. Essa é a crítica persistente? Essa é a crítica persistente? Abre os olhos. Quero uma agulha? É recorrente. O sonho que eu te falei. Você caindo na escuridão. Não é caindo. É sendo jogada. Alguém me joga. Respire fundo. Talvez tenha medo de abrir mão das coisas. Eu sei. Mas me agarro às coisas, como o meu casamento. Você é canceriana. Se agarra à ideia do amor. Porque é muito boa em dar amor. Então, continua dando. A parte difícil é receber amor. Mas se não posso receber, eu... volto ao ponto onde comecei. E onde seria? Na soleira da porta, uma menininha esperando... Esperando sua mãe voltar. Talvez essa menininha devesse se levantar e andar no jardim. Já faz 30 anos. No seu sonho, quem está te empurrando? Não é essa a questão, Una. A questão é... Será que alguém vai me pegar? Prepare tudo, por favor. Claro. Bom, vamos lá. Acho que é tarde demais para voltar atrás agora. Aqui, princesa! Senna, por favor. Senna, olhe pra mim! Senna, olhe para mim! Senna, olhe para mim! Não, não! Tudo bem, Willis. Só tome cuidado para não atirar em nenhum corde. A gente se vê no próximo fim de semana. Ou no outro, então. Se foi isso que o Palácio decidiu, por mim tudo bem, desde que você esteja feliz. Também estou com saudades. Eu estou na ópera. Estou me divertindo muito. Amo você. Tchau, querido. Tchau. Desculpe, Patrick. Tchau. 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 A senhora recebeu uma ligação de Una. Ela disse que é urgente. Hospital Royal Kensington. Jim, por favor. Terapia intensiva. Ah, segundo andar à direita. Obrigada. Ela teve hemorragia. Às vezes acontecem cirurgias usando o bypass. Senhora Toffolo? Doutor. Essa é a Diana. O estado de Joseph é ainda muito grave. Eu preciso de permissão para levá-lo de volta ao centro cirúrgico. É claro. Por favor, cuide dele. Ele é muito querido. Será que ele vai ficar bem? Sim. Esse homem sabe o que está fazendo, não acha? Não. Onde você vai ficar bem? Tá? community. Sala 2. Você vai descer? Sim. Obrigada, eu estava vendo o Joseph. Ele está bem melhor. O Sr. Toffolo não está nesse andar. Certo. Bom, eu me perdi e errei um pouco o caminho. Na verdade, eu não me perdi. Eu estava espiando. Hospitais me fascinam. Você está falando sério? Sim. Quando visito hospitais, eu fico empolgada. Porque eu acho que eu posso dar uma contribuição. Eu posso lhe mostrar o hospital. Eu adoraria conhecer. Não sei como contatá-la. Bom, sou como a maioria das pessoas tem celular. Na verdade, não sou como a maioria. Tenho quatro. Um número é o bastante. E 11 horas em uma audiência com Vossa Santidade, o arcebispo de Canterbury. Às 13 horas... Paul! Almoço com Clive James. Às 15 horas, briefing aqui no Palácio com médicos de Broadmoor sobre terapias de pacientes. Obrigada, Paul. E uma última coisa, senhora. Há rumores de que a senhora deu uma entrevista para a BBC. Sim, mas não se preocupe, Patrick. Vai ficar tudo bem. O coração. E você o seguiu. Não segui ninguém. Mas sim, eu admito. Meu tio me ajudou a trilhar esse caminho. Famílias podem ser úteis. E muito irritantes. Talvez eu tenha tido mais sorte com a minha família do que você. Eu não sei. Tenho duas famílias. Que tal essa sorte? Isso é de última geração. Quanto tempo dura uma cirurgia do coração? Às vezes oito ou nove horas. Nossa, como aguento o ritmo. Você chega a um lugar dentro de si mesmo onde o tempo nada significa. Você não faz a cirurgia. É a cirurgia que faz você. Adoraria sentir isso. E quando acaba, a realidade é plana. E você está cansado. Imagino. Esta é a acomodação para o plantão. Você dorme aqui? O que você come? Tem uma cantina no terra, mas não fica aberta até tarde. Você podia ir até a esquina e jantar comigo. Eu estou falando sério. O palácio fica aberto até tarde. Sônia, tem certeza de que é o certo? É cirurgião cardíaco. Deve comer saudável. Comprei macarrão de conchinha. Não demora para cozinhar? É só ferver e escorrer. Oito minutos. Faça todo o resto. Você só tem que pôr no micro-ondas. Você tem certeza de que ele não é mesmo casado? Não, não é. Eu já investiguei. O que foi que você gostou desse homem? Ele não me trata como uma princesa. É quase como se não soubesse quem eu sou. Talvez não saiba. Ele pode ser muito mal informado. Podemos ajudar, senhor? Sim. Saúde. Saúde. Vai trabalhar amanhã? Não no hospital. Estou escrevendo um artigo para segunda-feira. Faz parte da minha tese. Preciso estar em casa meia-noite. Como você relaxa? Fazendo um trabalho tão estressante. Eu ouço jazz. Não sei se gosto de jazz. Devia ir a um Rony Scott's. Não posso. Simplesmente ir aos lugares. Não é a mesma coisa ouvir discos. O jazz está no momento. Você tem que estar lá. É um improviso, igual a vida. Minha vida é totalmente regulamentada. Dizem aonde deve ir e a quem deve dar a mão? Exato. Mas dentro desse quadro, você improvisa. Olha para alguém para ter a ideia de como começar uma conversa. E deixa seguir daí. Você improvisa o tempo todo. E se pode improvisar, vai gostar de jazz. Eu preciso dar uma olhada no jantar. Eu acho bem excitante. O quê? Você na cozinha. É, excitante. Dá para dizer que sim. Excitante. O coração pode realmente se partir? O coração pode receber um choque violento e nunca se recuperar. Sim, mas ele pode realmente se partir? Meus colegas podem discordar, mas acho, por exemplo, que Maria Callas morreu por um coração partido. Você não gostou da minha comida? Não. Está ótima. Você é uma cozinheira de mão cheia. Ah, para com isso. Que tipo de comida você gosta? Será que dava para você me fazer um hambúrguer? Eu não sei se é possível fazer hambúrgueres. Meu Deus. Eu posso mandar buscar um. Muito bom. É, eu estou vendo. Se importa? Não. Aposto que faz sermões sobre isso aos seus pacientes. Sobre o quê? Sobre fumar. Mas é claro. Mas não faz assim mesmo. Sou um médico, não um paciente. Mesmo assim, você tem que se cuidar. Essa noite você trocou uma comida saudável por um lanche, bebeu uma boa quantidade de vinho e agora está fumando. Tem mais vinho? Ou será que já acabou? Estamos num palácio, nada acaba aqui. Não pensei que você tivesse uma televisão. É claro. Eu adoro TV. O que você assiste? Ah, tudo. Sempre que posso, assisto novelas. Minha favorita é casualidade. Hoje era dia, então eu gravei. O que foi? E foi Steve McNammon quem marcou. Estão jogando na retranca. É mesmo? Vamos lá, vamos lá, para frente. Viu? É isso que acontece. Não pode dar tanto espaço para o Liverpool jogar. Eles atropelam você. Um erro terrível de David Green. E o Liverpool marca de novo. Quem são os azuis? Sam Colliman, vocês pagaram. Minha nota, mas que partida. 2 a 0. Meu Deus, que vira na raça. É melhor eu não ir para casa dirigindo. O metrô ainda está funcionando. Mas se eu deixar o meu carro aqui, vão vender como sucata. Eu estava brincando. Já chamei um motorista. O serviço aqui é ótimo. Bom, deveríamos ter carruagens com cavalos apostos. A experiência completa de um índice. Também íamos à escola em carruagens, puxadas por cavalos. No Paquistão? Sim, Jellum. Mortos de frio juntinho sobre os cobertores. Meus amigos e eu soltávamos o ar frio pela boca fingindo que estávamos fumando. Foi onde começaram os maus hábitos. Não tenho nenhum mau hábito. Como faço para sair? Ah, os soldados paraquedistas estão esperando lá fora. Vão levar você à torre de Londres, onde o príncipe de Galhos o interrogará pessoalmente com suas ferramentas medievais de tortura favoritas. Sim. Eu ia mesmo perguntar sobre ele. Escuta, você não lê jornais? Não esses assuntos. Desculpe. Fico feliz que alguém não leia. Charles e eu temos vidas separadas. Então não tem problema eu vir aqui? Problema algum. Eu ligo em breve. Se quiser. Sim. Eu gostaria, sim. Então, boa noite. Boa noite. Comida maravilhosa. Não tem nada aqui chamado de Jeff, certo? Então, quando diz que gosta de Jeff, é como dizer gosto de comida. Pessoas que gostam de diferentes tipos de Jeff entram em atrito. Alguns são bem esquisitos. Presentes de jovens apaixonados. Alguns não tão jovens. Enfim. Então, escolha alguma coisa. Qualquer coisa. Ótimo. Muito bem. Agora coloque. Você tem que sentar e ouvir. Não pode ficar conversando. São obstinados com isso. Sente-se. Agora ouça. Então, vamos lá. Eu não sei. Diana? Surpresa. O que você faz aqui? Não consegui dormir. Pensei em vir aqui e ver se posso ajudar. É ótimo ver você aqui, mas não acho que seja uma boa ideia. Tá bom. Então, cair fora, basicamente. Do modo mais gentil possível. Tudo bem, sou boa nisso. Tenho muita prática. Está uma loucura aqui. Na verdade, eu ia ligar para você amanhã. Ei, para! Só mais uma, por favor. Você não pode fazer isso comigo. Não, é sério. Só mais uma, por favor. Te conheço. É do News Off The World. Tenho boa memória. Sim, me lembro daqueles que não gosto e não faço favores a eles. Clive, te ligo depois. Clive e a Diana, estão sendo inconvenientes. Temos um trabalho a fazer. Olha, eu vim visitar pacientes terminais que precisam de alguém ao seu lado durante a noite. Tudo bem, entendo perfeitamente. Sim, eu tenho direito de fazer isso com privacidade. E o divórcio? Não. Não haverá nenhum divórcio. Mas nossos leitores... Por favor, pode seguir as regras. Vamos fazer o possível. Ótimo. É oficial. Chega de fotos. Boa noite. Droga. Olha, faça um trabalho que exige muita concentração. Não é possível nós dois sairmos juntos... ir a um restaurante ou qualquer lugar... sem que um milhão de pessoas se aglomerem à nossa volta. Essa pode ser a sua vida, mas não pode ser a minha. Então está tudo muito claro. Sinto muito. Você é maravilhosa. Se tivesse um jeito, eu tentaria. Sinto muito. Pois não? Conheço você? Sou a garota que você a convidar para sair. Piquem com o seu amigo. Que gostoso. Nossa senhora, vergonha. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Nossa senhora... Tô certo. vindo na semana passada. Tínhamos seguranças na porta colocando gente pra dentro. Um cara apareceu com uma nota de 20 libras e oferecemos sociedade. Isso aqui tá ligado? Isso aqui tá ligado. Obrigado, senhora. É sempre bom conhecer alguém que teve permissão pra sair à noite pela primeira vez. Mas agora tenho o prazer de apresentar uma jovem banda que está causando grande impacto no cenário de Londres, o quarteto Dwayne Johnson. O quarteto Dwayne Johnson Alô? Onde você está? Não, não peça desculpas. Salvar vidas é um pouco mais importante. Você sabe fazer uma garota se divertir. Escuta, Hasnath. Eu adoraria fazer isso, mas os próximos dias vão ser um pouco complicados. Não, não posso. Liga a sua televisão. Vinte de novembro de mil novecentos e noventa e cinco. Vinte de novembro de mil novecentos e noventa e cinco. Vinte de novembro de mil novecentos e noventa e cinco. Trausei isso a mim mesma. Eu não gostava de mim. Me envergonhava de não conseguir lidar com as pressões. E o que a senhora realmente fez? Eu machuquei meus braços e minhas pernas. Acha que a senhora Parker Bowles foi um fator que contribuiu para o fim do seu casamento? Nós éramos três nesse casamento. Então era gente demais. E que provas a senhora tinha de que o relacionamento deles continuava, embora vocês estivessem casados? Pela mudança no padrão de comportamento do meu marido. Por todos os tipos de razões que o instinto de uma mulher capta. A gente sabe. Acha que um dia a senhora será rainha? Queria ser rainha dos corações das pessoas. Nos corações das pessoas. Mas não me vejo sendo rainha desse país. Não acredito que muitas pessoas queiram que eu seja rainha, porque já decidiram que... Eu sou um fracasso. Por que acha que decidiram isso? Por que faço as coisas de forma diferente? Por que não sigo um livro de regras? Me guio pelo coração, não pela cabeça. E isso me causou problemas no trabalho. Eu entendo isso, mas... Alguém tem que sair e amar as pessoas. E demonstrar esse amor. Tenho esperança porque tenho um futuro pela frente. Um futuro para o meu marido. Um futuro para mim. E um futuro para a monarquia. Vossa Alteza Real, muito obrigado. Depois dessa é o fim. Não é a Diana que eu conheço. Uma para mim aqui, por favor. Eu preciso beber depois disso. Não dá. Rainha dos Corações. A princesa não vai ficar calada. E então, o que temos? Essas são as transcrições das ligações profundo da LBC. As mulheres apoiam a senhora em peso. Os homens estão divididos. Falei com os analistas da TV e essa tendência se mantém. Por favor. Bom dia, Patrick. Sugerei que a senhora mostrasse a fita a um advogado. Me ofereci para abrir um diálogo formal com Buckingham. Implorei que me mostrasse antes para construímos uma defesa antes de começarem os ataques. Mas a senhora continua me dizendo que vai ficar tudo bem. Nada está bem. Está tudo errado. Venham tentando abrir portas e a senhora as fechou. Pessoalmente, fui posto numa posição ingrata. Não tenho alternativa se não oferecer minha demissão. E como não faço ideia de como solucionar o caos que a senhora criou, quero que a demissão seja aceita imediatamente. Bom, Patrick. Você tem sido uma rocha. O que vai fazer? Arranjar outra rocha. Alô? Sim, me diga o que achou. Eu entendo. Sônia. Então, o que achou? Ligo para você depois. Ligo para você depois. Deste jeito, não dá. Você tem que atender um cliente de cada vez. Boa noite. Todos acham que eu fiz bobagem. Eu tinha que revidar. Revidar é uma tática a curto prazo. Qual era a sua estratégia? Eu não tenho uma estratégia. Se sua intenção era evitar o divórcio, você conseguiu o contrário. Meus pais se divorciaram. Jurei nunca fazer meus filhos passarem pela mesma coisa. Então, por que fez algo tão drástico? Meus filhos precisam me ver feliz. Está na hora. Tenho que seguir em frente. Então, você não fez bobagem. Porque agora você vai ser livre. Toma, se cubra com esse cobertor e deite atrás. Assim, os seguranças não saberão mais da minha vida do cliente. Já fez isso antes? Cuide da sua vida. A suspensão está muito baixa. Explosivo? Não, muito volumoso. Digamos, uns 80 quilos. Deve ser o cirurgião cardíaco paquistanês. Enganamos eles. Você ficou bem lá? Respirar era impossível. Ah, qual é? Isso é só um detalhe. Não, muito volumoso. Eu adoro sentir a sua mão aí. O dia em que eu vi você pela primeira vez foi tão impactante. Acho que nunca fiquei tão fascinada por alguém. O que quer dizer? Era como se... Nada pudesse distrair você. Estava fazendo o seu trabalho sem senso de individualidade. Sou médico. Eu sei, mas... Posso ver quanto amor você põe nisso. O amor é um jardim. Você não pode sentir a fragrância. Não venha ao jardim do amor. Quem disse isso? Rumi. Um poeta persa. Século XIII. O jardim do amor. Eu gostei. Eu gostei. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com ela? Ela pisou numa mina quando estava grávida. Ela pisou numa mina. Então, ela perdeu o bebê? Sim. Por causa desse problema. Esta é a Helena. Quantos anos ela tem? Sete. Ela foi buscar água e pisou numa mina. Os intestinos dela pularam para fora do corpo. Você está bem? Você está bem? Comitê Internacional de Genepa. Senhora, um ministro do governo inglesa chamou de inconsequente por apoiar esta campanha. Tem alguma resposta a dar? Eu só estou tentando enfatizar um problema que está acontecendo no mundo todo. Só isso. Disseram que está se alinhando com a política do Partido Trabalhista. Acha que isso é prudente? Trabalhista? Eu não sei. Eu não sei do que você está falando. Esta é uma missão humanitária. Isto é o suficiente para fazer a gente chorar. Quem disse que eu sou inconsequente? Senhor Maravilhoso, pode entrar. Senhor Maravilhoso, aqui é Angola chamando. Estão te atacando. Rui, o ministro adjunto da defesa, chamou você de... De inconsequente, sim, eu sei. Mas publicaram as fotos das crianças que perderam braços e pernas nas explosões? Não, faz de parecer uma visita de rotina ao hospital. Canalhas. O que eu faço? Use seu poder. Você é a mulher mais famosa do mundo. Não precisa mais seguir as regras da família real. Agora você é divorciada. Então pense de um modo diferente. Improvise. Tá bom. Improvisar. Tudo certo. Tenho que fazer isso sozinha. Se eu for com você, daria a eles a chance de me denegrir. Tudo bem. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Entendeu? Entendi. Boa sorte. Que alvoroço é esse? Já esvaziaram esse campo. Um trabalhador foi morto, fazendo isso três meses atrás. Há três semanas, esse passeio teria sido impossível. Eu teria ido para os ares várias vezes. Logo, essa terra será cultivada de novo. E as crianças poderão brincar nos campos. Mas a retirada de minas é um processo longo e arriscado. A única defesa da humanidade contra essas minas é parar de fabricá-las. Obrigada. Tem alguém vindo aí, pessoal. Não, não é ninguém. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Meu Deus, que saudade. Minha linda. Estou orgulhosa de você. Você conseguiu. É tudo graças a você. Não. Por que os fumantes sempre fumam depois do sexo? Depois do maior prazer da vida, é natural que se busque o segundo maior prazer. Devia largar você mais do que ninguém sabe disso. Algumas pessoas são imunes. Conversa. Alguns creem que tem uma vida encantada. Eu sou um. Uma grande e completa mentira. Eu levo uma vida encantada. Eu sou o perito, não você. Eu sou perito em tudo. Entendo de moda, polo, psicologia criminal, motor de combustão interna. Conversa fiada. Não, faz parte do meu trabalho. Bordado, submarinos nucleares. Não nível básico. Eu sou... Qual é a palavra mesmo? Sou onis... Onisciente? Sim, isso até eu sabia. Já vi e fiz de tudo. Muito mais do que você. Você é só um especialista e eu sou... Qual é a palavra? Cala a boca. Múltipla escolha. É diletante, erudita ou ectomorfa. Você tá rindo de mim. Você nem sabe falar inglês direito. Eu não preciso. Não sou inglês. Você é tão presunçoso. Você entende só de futebol e de jazz. E... De salvar a vida das pessoas. Salvar vidas? Isso não estava na sua lista, senhorita erudita. Eu sabia que você era erudita. Salvar a vida das pessoas. Ainda quer ver isso? Desfibrilador. Carregue. Dispare. Muito bem. Podem fechar. Obrigado. Mais uma vez, somos os campeões. E o seu paciente de hoje? Qual era a gravidade? Ele teria morrido amanhã ou talvez depois de amanhã. Agora ele terá mais dez anos. Você tem poder sobre a morte. Os triunfos de um médico são apenas temporários. Aprendi com o Victor Chang. O homem com quem estudou em Sidney? Sim. Ele tratava o paciente por inteiro e também sem ego. Com amor, como você disse. E o que aconteceu com ele? Há seis anos, sofreu uma emboscada por dinheiro. A caminho do trabalho. Não quis dar dinheiro e levou dois tiros na cabeça. Esteja onde estiver. A morte encontrará você, mesmo que seja em torres sólidas e altas. Isso é do Alcorão. Eu estudei o Islã há anos, enquanto me preparava para ir ao Paquistão. Viu? Eu estava me preparando para você, antes mesmo de conhecê-lo. De quem é este carro? Do meu mordomo. O que ele está dirigindo? Meu Audi. Mordomo de sorte. Onde estamos indo? Para o extremo do reino. Onde estamos indo? O reino francês. Vem cá. Olha só isso. Agora toma cuidado. Você me trouxe ao fim do mundo. Eu vou para a Austrália. Por que está fugindo de mim? O Instituto Vitor Chang vai realizar um evento para angariar fundos. Vou fazer o discurso de abertura. Está fazendo isso por mim? Por nós. O mundo é nosso. Esse mundo e o mundo além. Nunca penso no mundo além. Você dorme com o alcorão na sua cabeceira. Hábito. Quase nunca leio. Eu sei que você lê. O Islã é muito importante para mim. Significa a constante reforma do nosso caráter. Eu acredito nisso. Tenho reformado meu caráter desde que tinha sete anos. Estou tendo resultados. Seu divórcio coloca as coisas num patamar diferente. Com a sua família? Sim. Uma barreira caiu. Bom, barreiras caindo são sempre boas. O último a chegar no carro é a mulher do padre. O que é isso? O que é isso? Bom, barreiras caindo são sempre boas. O coração do bom, não me deixe. 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 Eu, eu te oferecerai de perles de chuva. Vem de países onde não choca. Eu crecerai a terra até depois da minha morte. Para couvrir teu corpo de or e de luz. Eu ferai um domínio onde o amor será rei, onde o amor será rei, onde o amor será rei. Não me deixe. Não me quito, não me quito, não me quito. Sydney, Austrália. Foi o evento social do ano para a nata da Sociedade de Sydney. A chance de conhecer a Princesa de Gales em um baile beneficente por 300 libras por pessoa. Como já disseram, para o mal triunfar, basta que os homens bons não façam nada. Esta noite, agradecemos de coração o fato de um bom homem, o Dr. Victor Chang, ter feito muito. E por isso, podemos ficar gratos, enquanto aguardamos ansiosos o futuro. O amor secreto de Diana, médico paquistanês, conquista o coração da princesa. Eакс, estranhe. E você vai começar a fazer oneath. É o que mais é que você conhece do nosso coelho. O que mais é que você conhece? E você vai se divertir no nosso coelho. Eu lembro que o nosso coelho está fazendo o nosso coelho. é proteger Hasnath. Então vamos enterrar a história. Mas vão acabar descobrindo. Bom, estamos ganhando tempo. É disso que precisamos, não é? Vamos dizer que é somar dois mais dois e dar cinco. Não, nenhuma palavra, nenhuma palavra é verdade. Oficialmente, estou furiosa. É um aborrecimento para o Willis e o Harry. Extra oficialmente? Bom, para ser franca, bom, Richard, estamos rindo muito disso. Diana, é invenção. Princesa nega romance. Pelo amor de Deus. O que eu pareço? Em um minuto, todos apontam para mim porque estou dormindo com a princesa de Gales. Aí ela nega e vira a piada do hospital. Só estava tentando proteger você. Proteger? Sabia que ia aborrecer você e por isso enterrar a história. Enterrar? É verdade. É exatamente como me senti. Não pode se opor a aparecer na primeira página e depois se queixar quando o protejo de parecer um casa nova. Acabou com o nosso disfarce. Bom, podemos lidar com isso. Sou boa lidando com a imprensa. Oh, magnífico. Agora ficou claro o que você quer. Como podia não estar claro? Eu sou um cirurgião. Não posso trabalhar com paparazzi e colocando câmeras na minha cara. Bom, se tivesse que aguentar tudo o que eu já aguentei. Exatamente. Não tenho que aguentar isso. Eu não quero aguentar isso. Então, o que está dizendo? Estou dizendo que não tem futuro. Do jeito que é a sua vida, do jeito que é a minha. É inútil. Alô, doutor Khan? Como conseguiu esse número? Gostaria de fazer um comentário para o nosso jornal. Como conseguiu esse número? Pode me dar uma declaração? Gostaria de fazer um comentário. Gostaria de fazer um comentário. Sônia, sou eu. Me desculpe, sei que... são três e meia da madrugada, mas... você pode falar? Eu nunca mais vou ser feliz. É o fim, eu sei que é. Mas eu sei que não é. Você não chegou até aqui à toa. Não, ninguém chega tão longe à toa. Venha. Bom dia, posso falar com o doutor Hasnath, por favor? Ele está na unidade de cirurgia cardíaca. Aguarde um momento. Sim, eu aguardo. Sinto, o doutor Khan não está disponível. Ele não está disponível? Como assim, ele não está ou está, mas não está disponível? Diana, nosso maior ícone de estilo britânico. Por favor, ele está na unidade cirúrgica. Estão todos ocupados, senhora. Sim, mas é muito urgente. Meu nome é Rita. Rita Johnson. Hasnath sou eu. Go. Shhh! Haznat! 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 O pedido da princesa para banir Minas aborrece, ministro. Rainha dos Corações. Saúde. 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 Maíra. In Зд Eu vou. Sozinha. Não importa o quanto você encante o resto da família. A mãe é que realmente importa. Ela é a chave. Um osso duro de roer. Ela é uma mulher instruída. De uma geração em que algo assim era raro. Eu diria duas coisas. Não tente impressioná-la. E não insinue que é íntima do filho como obviamente é. Diana, quero te apresentar o pai de Hasnat, Rashid. Bem-vinda, minha cara. Olá. Agora, Diana. Vamos ver se é boa com nomes. Diana, essa é a mãe de Hasnat, Narhid. Prazer em conhecê-la. Deixe-me ver. Sente-a. Obrigada. Sir Sir Sirio Radcliffe, um inglês com esse nome, teve cinco semanas para decidir o destino de 90 milhões de pessoas. E quem o aconselha? Mount Betten. O tio favorito do seu ex-marido. Muçulmanos de um lado, hindus e sikhs do outro. Seis milhões de pessoas cruzaram a nova fronteira. Dos dois lados, principalmente a pé. Aconteceram conflitos e massacres. Um milhão de pessoas mortas. Eu tinha dezesseis anos e não posso esquecer e nem perdoar. Eu sinto muito. Sim. Os ingleses sempre dizem que sentem muito lindamente. É um corte de energia. Muito bem. Vai, Diana! Pronta? Vai, joga! Muito boa! Foi divertido. Muito bem. Diana, quero te apresentar a avó de Hasnath. Vovó Apa. Olá. É maravilhoso. Ela disse que você é uma jovem leoa. Por favor, me perdoe. Não pude evitar dizer aquilo sobre os ingleses. Agora todos, por favor, tentem relaxar. Diga um X. X! Meu Deus, foi mágico. Foi como um sonho de como a vida deveria ser. Crianças, adultos e avós vivendo juntos. Uma grande família. Sabe do que a sua avó me chamou? De jovem leoa. E ela está certa, como sempre. Talvez esse seja o futuro. Sermos leões? Não. Viver no exterior. Mas isso é impossível. Meu trabalho, seus filhos. É, eu sei, meus filhos. Mas tudo é possível, não é? Só temos que tornar possível. Sim. 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 Rimini, Itália. Princesa! Aqui é a princesa! Olha pra mim! Princesa, por favor! Princesa, por favor! Olha pra você! É uma porra! Princesa, por favor! Sou uma porra! Sou uma porra! É ela! Todos nós, se tivermos sorte, envelheceremos. Mas no futuro, os idosos serão uma porcentagem bem maior da população. Os idosos, e isso me incluirá, estarão fracos, mas não seremos raros. Essas serão as batalhas finais das nossas vidas. E devemos travá-las, estabelecendo um hábito... Diana, princesa de Gales, professor Christian Barnard. E mantendo nossas próprias habilidades afiadas para que aos 90 anos ainda possamos ser membros ativos e que contribuem com nossas comunidades e famílias. Obrigada. Grave! Com amor, Diana. Obrigada. Obrigada a você. Professor. Por favor, me chame de Christian. Christian. Diana. Quero lhe contar uma coisa confidencial. Sou muito bom em guardar segredos, exceto os meus. Estou apaixonada por um cirurgião cardíaco. Ele ainda está terminando o doutorado, mas acho que ele é um gênio. Com quem ele estuda? Ele era o aluno favorito de Victor Chang. Agora está com o professor Yakult. Bem, é uma bela referência. Quero me casar com ele. Mas ele é um homem muito reservado. Não podemos lidar com a Inglaterra, então estamos pensando em morar no exterior. Quer que eu encontre um emprego para ele? Sim. Nova Iorque. Foi meu filho William que sugeriu que eu tirasse vários vestidos fora de moda do meu closet. E doasse o valor arrecadado para a obra de caridade Ides Christ's Trust. Espero que tenham lembrado de trazer os talões de cheque para a venda de garagem. Desculpem. Leilões. E talvez grandes sacos de lavanderia para que possam levar suas roupas para casa. Agora eu não ficarei para observar e constranger vocês. Mas, por favor, sejam generosos. Porque há muita gente que precisa que vocês sejam generosos. Obrigada. Alô? É a Baiana. Acabamos de pousar. Então me diga, como foi? O quê? Cinco milhões e meio de dólares? Isso! Um pedido pelo meu currículo do cirurgião cardíaco mais famoso do mundo para ir junto com a minha candidatura ao emprego. Ocorreu um pequeno engano. Me candidatei a um emprego em Boston? Engraçado, não me lembro. As coisas se precipitaram. O mais engraçado é que parece que conseguiu o emprego. Nós conversamos sobre morar no exterior. Mas não falamos para valer e morar no exterior. Você é um médico maravilhoso. Eu só estava usando os meus contatos. Eu não quero nada de você. Trabalhei duro para ter um lugar na vida. Não tente reorganizá-la sem pedir. Eu estava tentando achar um jeito de ficarmos juntos. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se você não entende como me sinto sobre o meu trabalho, como podemos ficar juntos? Eu não entendi como me sinto sobre o meu trabalho. Entra. Senhora, não consegui impedir, mas Hasnat... Seus seguranças não são tão ruins. Pelo menos pararam de fazer piada sobre meu carro. Obrigada, Paul. O grandão torce para o Queens Park Rangers. Nunca conheci ninguém. Que torcesse de verdade para o Queens Park Rangers. Hasnat! Eu não consigo viver sem você. Mas as complicações por tentar achar um jeito de realmente viver com você... Vão além do meu alcance. A história do Barnard. Você estava tentando achar um jeito. Eu sinto muito. Eu me lembro. Eu vou me lembrar o quê... O que é que é que é que você quer, não? Eu mereço isso. Eu sou uma vela Molle e fia dada. Eu não vivo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo! Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Boa tarde, Queens Park Rangers. Senhor. O que é isso? O que é isso? Uma luz brilhante O que a família achou da Dayana? A família adorou a Dayana Mas é uma pergunta importante A mulher mais famosa do mundo Deve fazer parte da nossa família? E qual é a resposta? Rasnat, você foi abençoado duas vezes por Deus Você tem vocação para medicina E uma namorada maravilhosa Mas é possível ter as tuas coisas? Eu te conheço desde criança Você é uma pessoa reservada Você realmente pode trabalhar como médico Quando está sob os holofotes? Por outro lado Se você se casasse com a Dayana Seria uma ótima coisa para o Paquistão E para todo o mundo muçulmano O que a minha mãe achou? Sua mãe jamais dará sua aprovação Dayana é uma mulher divorciada e cristã Na longa jornada da vida De tempos em tempos Topamos com uma bifurcação no caminho E Rasnat está na hora de você escolher Você faz parecer tão simples A vida é simples Eu a amo tanto Dayana, relaxada e feliz Vejo vocês em quatro semanas Tchau, mãe Tchau, mãe Esse deve ser o único parque de Londres Que não visitamos Visitamos todos os outros Bom, sentido horário ou anti-horário? Tanto faz Dia longo Estava quente no hospital Fica perigoso Desviar dos carrinhos de comida Que querem terminar suas entregas Antes que o sorvete derreta Se fosse só uma coisa Eu sei que poderíamos achar um jeito Então minha viagem a Lahore foi um fracasso Não conquistei eles Não tem a ver com conquistarem eles Você pode conquistar qualquer um Mas sua família não quer que eu seja sua esposa Isso não é uma surpresa Nunca fui aceita por uma família Nem a minha, nem a qual entrei pelo casamento Quando penso na palavra eu tremo Minha família não disse isso Mas sua mãe não nos dará sua bênção Aquele sonho que você tem de sentar na casa de Lahore Rodeada de crianças É impossível Por quê? Porque se me casar com você Tenho que casar com o mundo todo também Não podemos ser só um homem e uma mulher Mas você sabia disso desde o começo Quando está apaixonado Você cega apesar das luzes de alerta Então agora que teve o melhor do que lhe foi oferecido Vai partir Isso não é verdade Eu sofri para tentar achar um jeito De casar com a mulher mais famosa do mundo Mas eu estaria renunciando Do que me define Eu quero fazer dar certo Não consigo parar de te amar Sempre dizem isso ao se despedir Não estou me despedindo Menos o Charles, eu reconheço Não coloca ele nisso Por que não? Você está junto dele agora Você está na lista chamada passado Não está? Não quero ver dessa forma Então por que me chamar no meio da noite Para vir nesse parque esquecido? Para me mandar ir embora? É um pouco dramático Dramático? Dramático? Minha vida toda foi dramática Sempre com pessoas fechando a porta na minha cara Você diz que me ama Que sempre vai me amar Tem umas 5 bilhões de pessoas nesse planeta Que podem dizer isso Mas tem uma Que pode ficar comigo É a droga da minha vocação Não estou dizendo que acabou Está assim, só não consegue dizer Não estou dizendo que é o fim Tenha coragem, vai, fala Não estou dizendo que é o fim É assim, tá bom Então eu digo Acabou Não me segue Diana Veículo se aproximando em alta velocidade Por favor, confirme a identificação Por favor, confirme a identificação E aí Não estou dizendo que é o fim E aí E aí Tchau Eu não sei o que pode estar acontecendo Sim, parece estranho Sem dúvida tem algo escondido por trás disso Sim, parece estranho 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 Cala de golpe Riacho da raposa Gosto muito de raposas Por quê? Elas são como eu Fugimos dos Windsor Sim, parece estranho Alô Jason Fraser O que está acontecendo? Onde você está? Aqui Onde é aqui? Você sabe que adoro raposas Descubra, bonitão Raposas? Pronto Pronto? Assunto importante Pode ir a um lugar agora? Sardeio Itália Tchau 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 Mas os Estados Unidos assinarem seria importante. Tem muitos impasses. Mas basicamente são só três. Isenção da fronteira entre Coreia do Norte e do Sul, demora a implementar o tratado e a questão das minas inteligentes. Minas inteligentes? Explodem sozinhas em sete anos para a terra ficar segura. Significa redefinir o que é uma mina terrestre. Para o carro. Seu filho? Essa é a verdadeira Diana. Por favor, deixe seu recado após o sinal. Rasnad, sou eu. Sou eu. Quero muito que você me ligue. Quero muito, muito. Me liga. Alô? Dod. Eu ainda tenho um sonho que estou caindo. Mas é diferente hoje em dia. Como é esse sonho diferente? Bom, não sei. Eu acho que... Eu acho que é... Uma coisa que eu gosto agora. Não sinto mais a necessidade de ser pega. Então talvez não seja cair. Talvez seja mais como voar. Quando veio até mim pela primeira vez, disse que sua busca era espiritual. Giramos em torno disso por alguns anos. E agora o caminho está claro. Sua vida está à sua frente. Com seu talento e poder. Pode fazer qualquer coisa. Parece certo para você ir nessa viagem? Agora que se sente diferente? Tenho que me divertir um pouco, não é? E os meninos não estão, então... Não está indo porque se sente sozinha. Por que? Agora... Agora que fui amada... Já não me sinto mais sozinha. Porto Filho, Itália 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 Porto Filho, Itália